A mãe da Juvenilde tem 73 anos e está esperando uma vaga numa UTI há oito dias. A dona Zumira teve um AVC, o quadro é grave. O laudo médico diz que ela precisa de UTI com urgência. A gente se sente impotente, a gente corre de um lado e de outro e a gente não consegue fazer nada. A gente roda por todos os lados e separa no mesmo lugar. O pai do Gilson também está internado na UPA há mais de uma semana e precisa ser transferido. Oito dias já está esperando aqui a UTI e está agora nada. Além das vagas de UTI, olha só a quantidade de gente aqui na recepção da UPA esperando por atendimento. Tem o pessoal dizendo que está aqui desde cedo e até agora não foi atendido. O seu Edmar estava até tremendo. Esperando ser atendido ali, estou com dor no estômago demais, vomitando a toda hora. Parece que o senhor está até tremendo. Estou. Essa mulher estava muito mal. A minha pressão está muito alta e não tem ninguém a atender. Inclusive lá dentro, na triagem até uma moça desmaio, eles não fizeram nada. Simplesmente falou, pega a maca lá para ela, só isso. Tem gente que não segura a indignação. Tem que tomar jeito, ir para a porta da prefeitura, ir para a porta do prefeito e mandar tomar pertinência com isso aqui. Isso é desumano. A gente passa mal, eu fui embora passando mal, tive que voltar porque eu não tenho condição de ficar em casa. Dezenas de pessoas esperando para serem atendidas nessas condições. E outras lá dentro aguardando uma chance de verdade para se recuperar. A dona juvenil de pede ajuda para a mãe porque ela tem medo do pior. É um pedido de uma UTI para minha mãe, porque eu não quero ver ela morrer ali naquelas condições.